Olá pessoal quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com o IKUniversity. Esse vídeo é um vídeo passado que rolou bastante coisa e no finalzinho o Yasuji ficou sabendo da história que rolou um tempo atrás, uns 10 anos atrás na universidade. Quem não viu esse vídeo, veja antes de ver esse aqui, tá certo? Então pessoal, vamos começar aqui. Bem, ainda tem todo dia de hoje, antes das aulas começar, agora que eu conheço tudo vou andar por aí e ver o que eu encontro. Eu vou até, vamos ver, no fundo da universidade não, também não. Entrada da administração, é mais interessante. Hum, isso, no prédio da administração, deve ter alguma, ai perdi, alguma coisa por lá né, acho que é isso. Aqui estou, lá no fundo vejo a entrada para o dormitório masculino. Na minha direita tem o prédio da administração e mais para a esquerda o próprio dormitório. Bastante gente circula para aqui, vejo muitos alunos bonitos. Droga, eu queria ter mais jeito com as mulheres, talvez arrumasse uma namorada. Hum. Mas precisa ter que ter o jeito primeiro né meu filho. Ai, maluco. Pensando em alunas bonitas, que garota linda, e parece ser nova aqui. Vai lá fi. Ela está me olhando. Droga, eu preciso perder essa vergonha com as mulheres urgentemente. Ai, ela se virou e foi falar com outro aluno, eu acho que ela está perdida. Eu bem idiota, não fui falar com ela para ajudar, como sou burro. Burro. Hum, agora ela se foi, droga. Então, agora eu vou para o prédio da administração. Ou... Onde eu estava? Não, prédio da administração né. Já que está indo no caminho. Vou entrar no prédio e talvez encontre alguma coisa nova lá dentro. Sei lá. Aqui estou, parece meio vazio, acho que os alunos não frequentam muito esse prédio. Não vejo mais aquela garota loura de olhos azuis. Que pena, eu que burro eu sou. Bem, já que estou pensando em louros, eu posso visitar a Naomi. Eu vou para a enfermaria, onde fica a Naomi. Bom dia, posso ajudá-lo? Olá, lembra de mim? Hum... Dois... Oh... Me... Me desculpe, eu sou idiota assim mesmo. Achei que fosse lembrar de mim. Não fica assim, é claro que eu me lembro. Você é o Yasuji, o aluno novo que não conhece a universidade. Ah, isso, você se lembra. É claro que veio aqui ontem. E também não seja assim tão pessimista em relação a você mesmo. As pessoas podem se lembrar de você. É que na verdade não tem muito jeito com as mulheres. Na verdade, mesmo não sei como eu acabei de falar isso para você. Ai, ai, ai... Olha, eu não sei o que eu tenho, mas você não é o primeiro que vem aqui e se abre para mim. Eu sou conhecido aqui como consultor amoroso dos alunos. Por que será, né? Sempre tem alguém aqui me pedindo dicas em relacionamentos e comportamentos. É uma adulta, né? Bonita... Ah, mas não estou pedindo nada. Estou bem assim mesmo. Ah, é? Você acabou de falar que não tem jeito com mulheres e ficou todo envergonhado de ter me contado isso. Sim, eu disse, mas isso não chega a ser um grande problema para mim. Bem, você que sabe, Yasuji, mas sabe que estaria aqui em casa e querer conversar sobre qualquer coisa. Enfim, me desculpe, mas agora preciso terminar de checar alguns exames. Quando quiser me visitar é só vir, é certo? Meu cérebro é meio puxado. Ah, claro. Obrigado, não. Pode deixar que virei assim que quando quiser conversar. Até mais. Ou passar mal, ou alguma coisa. Até mais, Yasuji. Caramba, essa mulher me deixa tão à vontade para falar coisas que eu não converso nem com meus amigos. Mas mesmo assim, não fiquei com vergonha de contar para ela o que aconteceu agora há pouco com aquela garota lore. Mas tudo bem, ainda posso voltar aqui e falar sobre isso que aconteceu e esse meu pequeno problema. Enfim, isso não me incomoda agora. Ah, é, né? Sei. Aqui já fiz tudo o que tinha que fazer. Vou voltar para a entrada do dormitório e ver o que mais posso ver hoje. Tá, voltou. Bem, ainda não tem todo dia de antes. Começaram. Agora eu já conheço tudo. Vou andar por aí, vou ver o que encontro e eu volto. Blá, 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 blá. Mesma ladainha que falou antes. Agora, a entrada da universidade, eu acho que é mais interessante. Aliás, interessante não, né? Porque não tem outras opções melhores, né? Ah, fechado. Vai encontrar o que aqui? Que estou aí com portões fechados que sempre, quase sempre nos dá deles minhas seguranças que eu vi ontem. Blá, 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 blá. Agora eu já sei porque dessa segurança toda. Se essa história de assassinaço for menos verdadeira, fico mais tranquilo que estamos bem protegidos aqui. Dentro, afinal, de todos os seguranças da universidade inteira, fica difícil de alguém tentar alguma coisa. Bom, não vejo nada a mais para você aqui. Vou em volta. Bem, ainda tem tudo de... blá, 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 blá. Ah, sobrou os fundos da universidade. Isso, vou ver o que encontro na parte dos fundos da universidade. Cheguei sem dúvida. Essa parte é a mais movimentar de toda a universidade. Acho que por causa das salas de aula e do efeitório que tem, e o prédio mais ao fundo. Não achei nenhum conhecido aqui. E eu queria encontrar com o Miyuki para me desculpar por ontem. E também para pedir que ela me mostre os tais clubes que ela tinha me dito. Eu acho que eu teria que fazer isso sozinho. Yumi, o que foi? Em primeiro lugar, senhorita Yumi, para você. E em segundo lugar, eu ainda lembro da sua tentativa de invadir o dormitório ontem. E aí, meu filho, tá vendo? Por que foi espiar? Mas você disse que estava tudo certo. E eu não tentei invadir. Aff, não me irrite, garoto. Estou trabalhando aqui. O que? Mas eu não fiz nada. E foi você que veio me xingando. Mas que mulher louca. Ora, ora. Você está insinuando que eu estou errada? Olha, senhor. Estou de olho em você. Eu não fiz nada, mas tudo bem. Vou sair daqui. Me desculpe. Eu acho muito bom mesmo. E saio logo daqui. Meu Deus, eu estou ferrado. Agora, agora ela vai me perseguir sempre. Eu não posso mais nem ficar parado por aqui. Ela vai me xingar. E eu falei um palavrão, sem querer. Ai, 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 ai. Bom, vamos lá, então. Ufa, eu fugi dela. Aqui é parte das quadras. Vou entrar nesse ginásio para conhecer ele por dentro. Hum, então essa é a quadra polisportiva. Vejo que tem área para basquete, futebol e vôlei aqui. Deve ter esses clubes para participar. Hum, não é para fazer festa. Isso aí é... Ah, no momento não tem quase ninguém aqui dentro. Acho que os clubes só começam suas atividades depois das aulas começarem. De qualquer maneira, foi legal vir aqui e conhecer a quadra. Quem sabe me infelir em algum desses clubes no futuro. Pera aí, pegar uma fôlego aqui. Lá no fundo tem um palco também. Eu acho que é para quando acontecem eventos. Eu ouvi dizer que quando eu estava no colegial, que aconteciam grandes e famosas... Pega fôlego. Festas aqui nessa universidade. Agora eu poderia ir participar delas. Acredito que sejam feitos aqui dentro. Bom, não tem mais o que fazer aqui. Vou voltar. Pera lá. Certo, agora eu vou entrar nesse outro ginásio fechado. Vou ver o que tem lá dentro. Ah, uma piscina. Será que é o Olímpico? Que é a piscina? Vejo que ela é bem grande. Com certeza deve haver algum clube de natação aqui. Ah, ela é bonita essa piscina. Lembre que Makoto me falou que a escritura era o grande ponto forte da universidade. Vem todas as quadras de ginásio bem feitos. Eu entendo o que ele queria me dizer. Eu sempre gostei de natação. Quem sabe quando as inscrições começarem eu não me filie nesse clube. Estou ansioso para que comece as aulas logo. Bom, pegando fôlego. Ai, eu já vi o que tinha que ver aqui. Vou voltar agora. Bem, já conheci a quadra poliesportiva e a piscina. Tinha natação aqui do lado de fora. Olha, desses ginásio tem quadros de tênis. Vou lá ver. Peraí, eu estou lendo rápido demais, velho. Peraí, pega o fôlego. Muito bem, aqui estão as quadras de tênis. São duas quadras muito bem cuidadas. Pior que eu não peguei a garrafinha de água para tomar água aqui. É. Aqui também não tem ninguém, mas acredito que também seja um clube que possa me filiar depois sempre que gostei de tênis. A área de esporte aqui é muito bem equipada e ainda tem que porque 5 anos todos precisam se exercitar um pouco. Bom, eu já conheci as quadras e, pegando fôlego, e acredito que existem clubes de basquete, futebol, vôlei, tênis e natação. Ainda deve ter outros clubes, mas que são ligados aos esportes. Que não são ligados aos esportes. Vou até conhecer todos eles, muito bem, antes de me filiar em algum. Bom, vou voltar agora e ver o que fazer. Lá. Muito bem, conheci toda a estrutura esportiva da universidade. Fiquei bastante contente com os quadros e a piscina. Vejo que a universidade é realmente muito bem equipada. Agora falta eu escolher em qual clube desejo participar. Ainda falta alguns para eu conhecer, mas já posso ir pensando. Eu sempre joguei futebol, então acho que gostaria de praticar outro esporte, caso meu filhinho é um clube esportivo. Vou ter, vôlei nunca foi meu forte, então acho que não teria futuro e me envergonharia jogando. Certo, então acho que o clube que eu mais gostaria de participar seria, né? Ah, o clube de natação, porque, veja, fazer natação é legal, da hora. Pela piscina e por sempre gostar de nadar, eu acho que faria parte do clube de natação. Além disso, poderia ver as garotas de maiô. Hum, safado. Hum, querem ver as meninas de maiô, né? Bem, antes de conhecer outros clube, para ver se é isso mesmo que eu quero. Acho que por aqui é só isso mesmo. Eu vou voltar à entrada do Hermitormas Queen e ver se tem mais algo para fazer. Não é mais fácil ir para o outro ponto, não. Eu fico voltando. Aí começa a mesma lenha. Bom, aqui estou de volta. Acho que já fiz tudo que tinha que fazer por aqui. Já passou do meio dia e minha barriga está roncando. Eu vou até o efeitor e ver que posso almoçar hoje. Lá. Estou com muito fome. É um saco ter que caminhar tudo até o efeitor para comer. Na minha casa era muito mais rápido sair do meu quarto até a cozinha. Ah, mas também, meu filho, você queria o quê? Oh, não. De novo. Dois. Me desculpe, senhora Tiume. Eu estou aqui só porque eu estou indo almoçar. Já estou indo. Na verdade, eu exagero um pouquinho com você e a Sushi. Oh, ainda bem. Eu achei que eu estava sendo perseguido por você. Que bom que você percebeu que eu errou e veio pedir desculpas. Ah, velho. Você é burro, velho. Pedi desculpas? Eu? Olha, eu estou trabalhando aqui. Se alguém tem que desculpar, esse alguém é você. Ah, não. De-de-de-desculpa. É, eu não queria ter dito isso. É, agora foi, meu filho. Agora já disse e sai da minha frente. Vamos? Circulando, circulando. Antes que eu perca a paciência. Sim, estou indo. Adeus. Bora. Oh, meu Deus. Droga. Quando eu pensei que ela estava ficando mais legal comigo, eu estraguei tudo. Agora ela está até pior. Que mulher doida. Morro. Apesar de tudo isso ainda, eu estou morrendo de fome. Vamos almoçar. Tipo, o pessoal é invisível, né? Hum, vou ver o que comer aqui agora. Esse refeitor fica muito cheio e ainda tem mesa sobrando. Mas acho que se todos vierem ao mesmo tempo, não sobra mesa. Eu estou vendo ninguém, velho. As pessoas devem ser invisíveis, né? Para não mostrar ninguém aí. Para todo mundo, vou para a fila. É, a parte que vai para a fila que tem gente, coloca uma atela preta, né? Ai, ai. Agora estou alimentado. E a comida aqui é realmente muito boa. Só não sei se eu vou enjoar dela depois de passar cinco anos aqui. Nossa, e você enjoou da sua mãe, meu filho? Vou depregar lá. Miyuki. Ei, até Miyuki. Olá, Miyuki. Ah, oi. Hum, tudo bem? Eu queria mesmo falar com você. Sim, tudo certo. Me desculpe, mas estou com um pouco de pressa. Oh, é que estranho. Ela nem me deu o oi direito. Será que ainda está brava comigo? Mas eu nem fiz nada demais. Bom, não tem mais o que fazer aqui. Eu vou sair e dar uma volta. Tá, vai lá. Então, eu vou dar uma volta. Deixa eu tomar água aqui, mas sem fazer barulho. Bem, aqui estou. Não vejo a Yuma. Por aqui. Eu acho que ela está na hora de almoço. Ainda bem. As aulas começam amanhã. Eu já conheço quase tudo da universidade. Já conheci algumas pessoas também. Então, eu não tenho muito mais o que fazer agora. Hum, deixa eu pensar. Eu posso ir para Chafariz e me sentar por lá. Para um lugar bonito. Passar, passar. Passar um jeito e posso ficar na área das Sakuras. É muito bom ir para lá também. É pensar em ser menos movimentado. Também posso dar uma volta no bosque da universidade. Onde os alunos estudam a fauna e... Deve ter algumas plantas e animais interessantes para lá. Eu vou até... Hum, Chafariz e o saco do bosque. A Chafariz. Acho que conheci a Milk. Isso eu acho uma boa ideia. Eu vou ir lá a Chafariz. Lá, posso ver pessoas e fazer a minha digestão pegando um pouco de sol. Você é louco, velho. Pegando... Pegando um pouco de sol. Ah, eu vou me sentar aqui. E curtir o sol nesse lugar. É realmente muito tranquilo. Eu peço de todo o movimento de pessoas aqui. Eu adoro ficar parado pegando o sol. Me sinto completamente energizado e recuperado de qualquer coisa. Eita, pegando o som? Hum, estou ficando com o som. Ah, meu filho, vai dormir no som. Esse som é tão tranquilo. Vai pegar no som. Vai torrar a cabeça no sol, né? Se eu soubesse que ia dormir, velho. Pegar o sol. Ia para outro lugar. Vai, dorme aí. E aí eu... Os caras só... Os caras só fez... Só fez coisa errada, né? Tá, que vai rolar aqui. Vai ter aquele sonho bizarro. Ah, já tem uma pessoa. Que belo descanso. Eu lhe invejo e acho sujo. Será que eu tô o assassino lá, Dan? Invejo você e todos os outros jovens. A juventude e alegria radiantes. Todos bonitos e com um belo futuro na vida. Eu também era assim. Tem tomate, mas saiba. Nem todos são o que parecem ser. As vezes o cheiro do sangue Contagia. Eita. E transforma as pessoas Em algo Parecido Comigo. Fica imaginando. Será que o Que passou a fazer Coisas Que nunca faria? Será que o assassino é o Sergão Professor? Eu até o mesmo apósito Quando encontrar aquele professor Sem ter nenhuma pena Dos Das vítimas. Mas não se preocupe. A dor Passará rápido. E você? Ih, Que tá Caindo sangue Nem vai perceber Quem foi O autor disso tudo Eita Acorda, fi Você está bem? Meu Deus O que aconteceu? Eu encontrei você aqui Deitado E parece que você está delirando Eu tive um pesadelo As pessoas ficaram olhando Então eu achei que podia ser Algo mais grave Tentei te acordar Sim, obrigado Eu acabei pegando Sono aqui Mesmo tive um pesadelo Horrível Mas agora está tudo bem Que bom Eu cheguei a pensar Que você estava tendo Um convulsão Ou algo parecido Não sabia que você estava dormindo Ah, tive um colega meu Que passou mal também Com o caldo de convulsão Na faculdade Na universidade Aliás, né? Eu faço a faculdade Universidade É, é curso superior Mas Tem mais diferença Eu não sei Como isso aconteceu Eu estava aqui sentado Eu comecei a ficar com sono E não percebi que eu dormi E quando vi Estava tendo um Um pesadelo horrível Ah, você comeu, né? E foi dormir Garoto Você acabou de almoçar, não é? E depois vem aqui Com a cabeça no sol Provavelmente tenha feito mal Para você Eu estou solucionando aqui Ai, meu Deus Mas Deve ter sido isso O que aconteceu Eu acompanho você Até a enfermaria Você deve Ver se apenas Conchilou Ou se tem mais Algum problema Agora conheça Naoma Que estranho A Miyuki Não me parecia ser assim Tão sério Ela parecia ser mais infantil E eu já estou me desconfiando Certo Se você está dizendo E acha importante Vamos até a enfermaria Vamos logo É, mas Vi que já deu Mais de 20 minutos aqui Chegar a enfermaria Vou botar para Esquim para salvar Bom Coloquei aqui Então eu vou Antes de falar Eu vou encerrar aqui Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa parte aqui Certo? Bom Se vocês gostaram Clique em gostei Se gostaram Para caramba Favorite E compartilhe Nas redes sociais Para quem não é inscrito Se inscreve no meu canal Para ver a continuação De Inkey University E de outros jogos Deixe seus comentários O que vocês estão achando E me segue no Twitter E no Facebook Tá certo? Então pessoal Fico com Deus E abração Fui